e é bianca o nome dela apesar de não ser bianca ela é bianca bianca será que ela vai achar os irmão ela beira eles beira de lá e não se cruzam com o outro entende é pelo ronco e pelo berro né pelo ronco e pelo berro a bezerra não é bobo não ele conhece o animal pelo cheiro eu sei como é que é o negócio ele cheira o bicho ela já passou ali já passou xerobiu vai moer o tortano é vai ela disparada rapaz olha lá deu certo ela deu certo lá vai entrar já foi lá já é quando ela deu certo eu desconfiei até o o burro aqui ó tá vendo se fizer assim você não viu nada já foi já encontrou a família feliz quer ir lá ou não 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 sei que sabe pois é relíquia nada mas o problema é esse aqui ó tá vendo só se fizer assim ó lá tá vendo mas se eu fizer assim eu não filme o bicho o bicho tá lá ó tenente bago lá tenente bago urro a urro a urro tenente urro o compadre você fica falando em código morse eu não entendo né aprendi aprendi é aí vem lá tenente urro já se encontrou com a família eu vou fazer e é não tinha tinha já já latinha e o tenente urro tudo bom então eu passei aqui ele estava tudo crepe, crepe, crepe. Cate, o Cate não, o Cute. Tenente urro. Tenente urro. Só que a tenente urro. Você está sentindo cheio de que? Mato. É porque os bois já passaram, esse caro pé aí. Essa água da lagoa pode estar targada também. Dá um gosto de ferru. Ferru? Não, eu sei, mas eu não estou sentindo não. Sabe de que eu estou sentindo? Meio cintronela com asfáltico. Eu passei cintronela aqui hoje. Não, mas não é isso não. Você está para lá, estou sentindo aqui. Pois é, né rapaz. Isso vai dar uma sombra. Para que que serve ela? Para que que serve? Para que que serve? Uma mais uma, duas. Não, o último cálculo de matemática que mandaram fazer foi complicado. O negócio de levar a carga para o jaú, o baú, como é que é? Aquela matemática não foi mole não. Eu tenho um pensamento seguinte. As duas, as duas. Sim, essas duas meninas? Olha lá, está quase da mesma. Ah, vão cursar? Não. Quando ela engorçar mais. Engorçar? Engorçar. Aí, botar uma arede ali, uma arede. Ô, cumpadre. Mas, cumpadre. Eu não tinha pensado nisso. É a rede, rapaz. Nossa, cumpadre. Vai dar uma sombra e uma rede embaixo, hein? Rapaz, eu ainda falei negócio de uma rede um dia desse, né? Duas árvores juntas. Olha só que esquema. Rapaz, não pode cortar essas arvinhas de jeito nenhum. Né, cumpadre? É um crime ambiental. Eu pordei ela para poder ficar na altura. Muito massa, hein? Bom demais, cumpadre. Muito bom. Me lembra de mostrar as três árvores em cima de você. Ah, é. Pois é. Tem que ver se ela vai fazer o cruzamento legal, geral e restrito. Para ficar uma na linha da outra. Pois é. Aí, o burro. Olha lá, está comendo argila. Você viu? É. Bota na língua para fora. A sabida, rapaz. Isso, vou te contar uma coisa. E eles falam que esse bicho é burro, né, cumpadre? Não, é mesmo. Mas ele não é burro, não, menino. É argila mesmo, ó. Que desentorfica. É, olha lá. Olha lá a língua vermelha de tanta argila, ó. Por isso que ele está com pelo bonito. Que desentorfica. Olha lá, olha lá. Barro mesmo, olha lá. É. Rapaz. O burro está comendo argila. Não é capim, que ali não tem capim? Não. Não, pode ser o sal também, né? Que ele está achando um salzinho ali na terra, mas acho que não, né? É argila mesmo. Os animais comem argila, né? Tutuca. Você vai aonde, Tutuca? Você vai aonde, Tutuca? O salgado está tudo deitado, cheio. Barriga cheia. Mas é claro, olha como que tem comida aí para isso. Aí tem tudo em qualquer tipo de capim, um diferente do outro. Que cuia, que não cuia, que não sei o que. Bagra ficando, ó, grama ficando, né? Vamos lá, compadre? Vamos. É. É.